Bom dia, manhã de 30 de setembro para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 273. Estamos vendo dificuldades no livro de 1ª Crônicas. E aqui vai uma para você. 1ª Crônicas, capítulo de número 3, versículo de número 19. É a genealogia aqui. E olha só, 1ª Crônicas, 1º Livro de Crônicas, capítulo 3, versículo 19, diz assim. E os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel, Messulão e Ananias e Selomite, sua irmã. Os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. Mas quando nós lemos na lista de Esdras, capítulo 3, verso 2, os que retornaram do exílio, lemos assim. E levantou-se Jesus, filho de Shosadak e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel. E seus irmãos edificaram o altar de Deus Israel para oferecerem sobre ele o holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Aqui diz, em Esdras, capítulo 3, verso 2, que Zorobabel é filho de Sealtiel. E também na genealogia de Mateus, apresenta Zorobabel como filho de Sealtiel. Vamos lá, Mateus, capítulo de número 1. Diz aqui, olha, quando chega em Zorobabel, diz, E Sealtiel gerou a Zorobabel. Então, afinal de contas, Zorobabel é filho de Pedaías ou ele é filho de Sealtiel? Vamos então à solução desse problema. Primeira Crônicas 3, 16 a 19, nós vamos achar a genealogia de vários personagens aqui. Começando com Joaquim, de Joaquim nasceu Jeconia e Zetequia, e de Jeconias nasceu Sealtiel. Mas nós vamos ter Malquirã, Pedaía, Xenazar, Jerameia, Jecamaiá. Essa indicação do recorde de Zorobabel como filho de Pedaía e sobrinho, na verdade, Sealtiel, porque Pedaía era o irmão mais velho, o irmão mais velho de Pedaía era Seatiel, que é o que é mencionado como pai de Zorobabel. Então, a Bíblia não mostra a morte de Pedaía, mas é possível assumir que Pedaía tenha morrido e Seatiel, o irmão mais velho de Jeconia, adotou Zorobabel e seu filho. E também é possível que Seatiel tenha cumprido o voto de Levirato, porque quando alguém morria, seu irmão Pedaía pode ter morrido, e como não gerou filhos, o irmão deveria possuir a pessoa e gerar. Então, é possível também que Seatiel tenha cumprido o voto de Levirato, em possuir a mulher de seu irmão Pedaía, e aí o filho que nasceu, Zorobabel, na verdade, era filho gerado por Seatiel, como lemos na genealogia de Mateus, mas era considerado filho de Pedaía, conforme a genealogia de Crônicas. Então, esperamos ter respondido essa pergunta. Zorobabel era considerado filho de Pedaía, mas provavelmente Seatiel, que era o seu tio, era o seu pai, como é mencionado em Esdras 3, 2, e é mencionado na genealogia de Mateus, capítulo 1. Bom, que você acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ali você vai encontrar muitos estudos bíblicos para aprofundar o seu conhecimento bíblico. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal. Que Deus te abençoe. Amém.